eu coloquei o led na bichona família aí para vocês verem de aquela improvisada coloquei série m aqui também ó para vocês verem aí ó aí ó né o símbolo série m então coloquei o led né família com monstruosa agora vou colocar nos milha tá aqui ó essa é a lâmpada tá que eu utilizei para colocar no ali em cima e eu tive que dar uma improvisada galera por essa lâmpada ser importada tá vendo onde que eu coloquei ela mostrar vocês aqui tá vendo ó eu vou improvisada nela aqui porque ela não prende totalmente aí nessa improvisada minha o zero o encaixado ela não solta a mesma coisa eu fiz do lado de casa né o firme não solta lá não solta tá vendo não molha também ficou bem colocadinha e esse é o super branco pior 7800 lumens ela é boa demais essa daqui viu essa marca honest tv tá vendendo demais cartãozinho da garantia né eu aconselho demais vocês a comprar aqui é um led que ele dura demais e assim não dá problema para mim por cá se importar já fala o carro já sai com o led galera ele já tem aquela tá vendo aquela bola né e o led ficou o farol baixo e alto coloquei né e sendo farol alto tá mostrando vocês farol baixo eu coloquei aquele led normal mostrar vocês aqui ó aqui eu desligo aí fica assim ó ó o farol baixo tá vendo farol baixinho fica assim fica nervosa né família daquele jeitão então já deixa o like eu gosto de compartilhar tudo que eu faço nos meus carros e eu vou tá levando no mecânico tá na garantia ela tá jogando um pouquinho de óleo aqui pra cima vou tá olhando o que que é tá levando lá porque a gente prendeu a ventoinha tá na garantia essa junta vamos ver o que que tá pegando então é isso já deixa o like antes fala que é nosso e tá lindona bichona hein tá do jeito que eu gosto valeu família